O governador já está aqui comigo, ele acabou de chegar aqui na escola Michele do Prado em Aparecida de Goiânia, onde ele faz essa série aí, entrega essa série de benefícios para esses estudantes. São 361 alunos matriculados aqui nessa escola que já começaram a receber esse cartão alimentação aí, mais um benefício para essas famílias em tempos tão difíceis de pandemia. Já quero passar a fala então para o governador, muito obrigada pela sua participação aqui. Governador, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde, boa tarde ao Luares e aí a todos que nos assistem nesse momento aí no nosso Balanço Geral. Estamos aqui nessa escola estadual de período integral, ou seja, aqui é uma escola de tempo integral. Nós fizemos um investimento agora nos últimos dias de R$ 357.598,00, tudo aqui distribuído em cada um dos itens aqui, muito bem explicitado e prestação de conta à população, além dos uniformes, além do tênis, além da mochila, do material escolar de primeira qualidade, enfim, da autoestima das crianças todas, dos professores, que estão se sentindo respeitados neste momento do nosso governo, onde a nossa preocupação sempre foi melhorar a educação e dar a condição de Goiás amanhã ter as melhores escolas estaduais do país. É isso que é o meu compromisso, ter as melhores escolas estaduais do país, deixando nada a desejar para as melhores escolas particulares. Hoje nós já temos casos no interior de várias crianças já estão passando para as nossas escolas estaduais, diante da qualidade do ensino, como também da maneira como as crianças são tratadas e ali hoje respeitadas como um aluno que é prioridade para o governo criar lideranças futuras. Governador, o governo de Goiás começou a entregar esse cartão alimentação em maio e ao todo serão 530 mil alunos beneficiados junto com esses 361 alunos aqui dessa escola. Qual a importância desse auxílio nesse momento tão difícil para muitos pais que inclusive perderam seus empregos? A importância é de nós podermos dar neste período onde as crianças não têm acesso às escolas e por isso elas não têm aquela alimentação que nós distribuímos, que é uma alimentação muito bem dosada do ponto de vista nutricional e como tal dando as condições, as crianças à condição alimentar correta. Na ausência da presença das crianças em nossas escolas, nós estamos repassando a cada família, como você colocou muito bem, das 530 jovens e crianças que estudam nas escolas estaduais, se a família tem duas crianças, ela vai receber 60. Se tem três crianças, são 90 reais. Então, ou seja, por criança, 30 reais para que auxilie aos pais na compra de alimentos para que ela tenha uma alimentação melhor, até que voltemos à nossa aula presencial e aí sim a escola se incumbindo de dar toda a alimentação correta às crianças no estado de Goiás. O senhor também vai anunciar aqui o investimento de quase 2 milhões de reais em obras aí em sete unidades, seis aqui em Aparecida e uma em Aragoiana. Obras aí de infraestrutura também para levar mais qualidade para esses alunos, né, governador? Exatamente. Na nossa coordenadora aqui, nós vamos mostrar o quanto nós estamos injetando dinheiro na saúde. Qual é a... Desculpa, na educação. Qual é a diferença? É que ao invés da Secretaria da Educação concentrar o dinheiro e fazer licitações aqui por Goiânia, nós estabelecemos o critério de repassar as nossas coordenadoras, as nossas diretoras, todas essas rubricas orçamentárias e eles prestam conta. Qual é que foi a diferença? Professora, hoje tem uma escola com padrão de excelência, o que não tinha antes. Você entra hoje num banheiro, certo? Masculino, feminino, das crianças que aqui são... Que aqui recebem aula. Você entra na cantina, na cozinha, veja os talheres, veja exatamente como as crianças são aqui e serão atendidas a partir de agora. Antigamente era prato de plástico, tudo riscado, cheio de fungo, de bactéria. Não tinha a menor condição da criança poder se alimentar num ambiente como aquele. Então, tudo isso é um cuidado que nós temos. Desde o piso, as salas pintadas, climatizadas, carteiras arrumadas, está certo? O professor podendo motivar as crianças e dar uma alimentação digna para todas elas. É isso que é o objetivo nosso no Estado. Hoje nós temos mais de mil escolas reformadas e reformando o Estado de Goiás. Então, veja bem, são mais de mil escolas que nós estamos implantando isso nos 246 municípios do Estado de Goiás. Agora, governador, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre vacina. Tem expectativa de mais remessos aqui para o Estado de Goiás? É, vai chegar um pequeno número hoje, pela madrugada, da Pfizer, são 7.800 doses nessa madrugada hoje. Mas nós esperamos ainda, estamos fazendo contato direto e ampliar cada vez mais, porque nós estamos vendo o resultado positivo da vacinação, onde as pessoas já não estão mais sendo acometidas ou se são em forma mais branda e, como tal, salvando vidas, que é a importância de nós atuarmos na vacinação em toda a sociedade. Agradeço muito a participação do senhor aqui. A gente falou agora com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Olá, Ares, é com você.